E agora, as Nações do Mundo, apresentadas por Iaco Warner. Basta, Rica, Belize, Bermudas, Bahamas, Tobago e o Bonsan, Rua, Paraguai, Uruguai, Sudiname, Guiana, Francesa, Babá do Ziguar. Noruega, Suécia, Islândia, Finlândia, Alemanha, agora é uma só. Suíça, Áustria, Tcheco, Eslováquia, Itália, Turquia, Grécia, Polônia, Romênia, Escócia, Albânia, Irlanda, Rússia e Oman. Bulgaria, Árabe, Saudita, Hungria, Chico e Iraque, Irã. Tem a Síria, o Líbano e tem Israel, dos Iêmenes e o Guate também. Nos Baixos tem Bélgica e Portugal, a França, Inglaterra e a Espanha. Índia e Burma, Afeganistão, Tailândia, Nepal e Butão. Campuché e a Malazia, então Bangladesh, a Ásia, a China e o Japão. Mongólia, Laos, Tibete, Indonésia e também as Ilhas Filipinas. Sri Lanka, Guinéia, Nova Zelândia, depois tem o Vietnã. Tunísia, Marrocos, Uganda, Angola e um monte de nomes estranhos. Moçambique tem Zambia e Gambia, Guinéia, Al Jari e depois vem o Gana. Burundi, Lesoth, Himalau e Tobu, Saada, Espanhol já sumiu. Nigéia, Nigéria, Libéria, Estado de Egito, Benigabão. Tanzânia, Somália, Quenéia e Mali, Serra Leoa também. Tem a Namíbia e o Senegal, Camarões e o Zaire também. Etiópia, Pissau e Vem, Madagascar, Ruanda e o Caimã. Hong Kong, Coatari, Ainda e Yugoslávia. Tem Mauritânia e tem Transilvânia em todos os lugares que vão. Tem amigos também na Australicidão. Tchau. Tchau.